Olá jovens, tudo bem? Tudo tranquilo? Hoje nós vamos ver de forma panorâmica o estilo literário ou escola literária que é conhecida como realismo naturalismo. Vamos começar primeiro vendo o uso do termo, depois como ele está inserido no contexto das escolas ou estilos literários e o seu contexto histórico. Vamos começar pelo termo. Quando nós falamos de narrativas ficcionais, nós podemos dizer que todas as narrativas ficcionais ou quase todas são realistas. Em que sentido? A realidade está sendo ficcionalizada ou, melhor dizendo, representada naquela ficção. Não necessariamente correspondendo à realidade, mas tomando a realidade como o seu modelo para a construção do tempo, do espaço e das personagens, por exemplo. E ao mesmo tempo, a narrativa de ficção tem um elemento fantasioso em que esse tempo, esse espaço, essas personagens podem não encontrar correspondência no mundo real, digamos assim. Ou há uma fuga do mundo real e a recriação de um mundo imaginário que não corresponde à realidade, mas que é como poderia ser aquela realidade, aquela sociedade. Exemplo. Então, esse é o termo realismo em sentido amplo. Em outras palavras, essas narrativas de ficção têm elementos realistas e elementos fantasiosos. Podem ter os dois ao mesmo tempo ou mais um do que outro. Agora, em sentido estrito, quando nós falamos em realismo, nós estamos falando de um estilo literário ali da segunda metade do século XIX, que surgem em oposição ao estilo romântico, ao romantismo. Enquanto o romantismo, nós temos como três elementos basilares a subjetividade, o escapismo, o fuga da realidade e o sentimentalismo. Então, nós vamos ter na literatura realista, em vez de nós termos aqui como terceiro elemento, uma espécie de sentimentalismo, nós vamos ter na literatura realista um racionalismo. Então, essas são as divisões, a divisão de águas entre a literatura romântica, de um lado, e a literatura realista, que surge, portanto, como uma crítica, tanto a técnica da literatura romântica, quanto a sua forma de representar a sociedade. Em termos históricos, agora, terceiro ponto, em termos históricos, com a sociedade burguesa se industrializando, nós vamos ter algumas contradições dessa sociedade. As camadas sociais, que nós podemos chamar populares, baixas ou pobres, não vão experimentar aquelas conquistas ou aquilo que nós podemos chamar de bens sociais, que a sociedade burguesa, lá no final do século XIX, vai produzir. E, portanto, vai surgir uma crítica social ao resultado, tanto desse processo de industrialização, quanto de socialização, que é proporcionado ou propiciado por essa evolução do capitalismo. Capitalismo industrial, ali na segunda metade do século XIX. Então, a literatura realista vai se voltar a fazer uma observação e uma crítica das contradições do que ela caracteriza como sociedade burguesa. Dentro do conjunto do estilo realista, ele é dividido em dois tipos, o realismo propriamente, o naturalismo. E aqui no Brasil, há um terceiro tipo, que não é considerado exatamente um estilo, por ter, até onde nós sabemos, um representante, que é chamado de expressionismo, ou melhor dizendo, impressionismo. Aqui nós temos um resumo dessas duas categorias e desse terceiro, que eu vou já explicar para vocês melhor. Portanto, o realismo. O que é que nós temos no realismo? Homem-sociedade, a ênfase é no homem, na sociedade, aqui a sociedade retratada é a sociedade burguesa, e uma investigação psicológica das personagens. Exemplo, aqui a narrativa de ficção, que é classificada como romance realista, ela vai dar ênfase ao caráter do dentro para o fora, isto é, uma análise psicológica das personagens, uma descrição dos seus sentimentos, das suas ações e das suas motivações. Então, a partir da experiência das personagens, nós poderemos visualizar naquela experiência pessoal, ou no conjunto de personagens de uma classe social, ter uma visão realista da sociedade em que eles estão inseridos. O segundo ponto, o naturalismo. O naturalismo, ele é considerado por alguns um exagero do realismo. No naturalismo, o homem, a relação é a ênfase, né, entre o homem e as leis naturais que o condicionam. Em outras palavras, o homem é visto como um produto do meio. E, claro, para terminar, tendo apenas um representante, há alguns autores que consideram também uma variação do realismo, que é o impressionismo, que é aquela narrativa de ficção em que há um caráter descritivo das cenas, elas estão em ênfase. É uma narrativa de ficção intimista, autobiográfica, em que a personagem, ela escreve no futuro, o narrador-personagem, relembrando o seu passado, descrevendo e refletindo as impressões que ele teve daquela experiência. Ah, só um representante, vamos falar daqui a pouco sobre ele. Representante como romance. Agora vamos ver quais seriam as bases filosóficas do realismo, do naturalismo. São essas daqui, eu só enumerei para vocês, depois vocês podem ver melhor nos livros, no livro de vocês. Nós temos aqui o darwinismo, aqui nós temos o evolucionismo, o positivismo, e aqui, o que é que está escrito? O socialismo. Essas são consideradas, portanto, as bases filosóficas, que estão como pano de fundo da literatura, do estilo realista-naturalista. Esse é o primeiro ponto que eu queria mostrar para vocês. Coloquei essa plaquinha aqui. Características gerais do realismo-naturalismo. Análise da sociedade. O segundo, o racionalismo, que eu acabei de falar. Em outras palavras, a influência da ciência, que estava em franco desenvolvimento e especialização na segunda metade do século XIX, com o seu instrumental sendo usado também na literatura de ficção. Nós vamos ver que, por exemplo, os narradores do naturalismo, eles narram em terceira pessoa como se fosse um cientista observando uma sociedade em conjunto. Objetividade, já falei para vocês, que decorre dessa visão cientificista do mundo. E, por último, um determinismo, que é muito característico do naturalismo. Em outras palavras, influenciados por Hipólite Taini. O homem é determinado pelo seu meio, pelo momento histórico e pela sua raça. Ali havia ainda a ideia de raças. Essas são as características, portanto, gerais. Deixa eu ver outra plaquinha que eu preciso mostrar para vocês. Os autores eu vou falar daqui a pouco. Como é que se caracteriza as narrativas do naturalismo? Ora, a ênfase é dada no descritivismo. Isto é, são narrativas que, em vez de descreverem as personagens, nesse caso, as suas ações, motivações, sentimentos, vão descrever o ambiente que está ao redor. E essa descrição com ênfase no ambiente é para mostrar como as personagens são influenciadas, determinadas por esse ambiente que é descrito. E muitas vezes esse ambiente é um ambiente, essa descrição melhor desse ambiente é uma descrição coletiva. É o exemplo do romance O Cortiço, por exemplo. E as personagens são descritas com aproximações ao animalesco, determinadas ali pelo meio. Em alguns casos, as chamadas taras sociais também serão tematizadas nesses romances naturalistas. Então, aqui há uma diferença na ênfase da narrativa do realismo, em que há uma investigação psicológica das personagens, do dentro para fora, e da narrativa do naturalismo, em que o homem é retratado a partir da influência que as leis naturais exercem sobre ele, ou seja, o fora para dentro. Enquanto um descreve o interior das personagens, o outro escreve o exterior, o mundo natural e o mundo social, especialmente o mundo natural, biológico, que influencia a ação das personagens. Para concluir esse panorama geral, deixa eu falar aqui sobre os seus principais autores e obras. Nós vamos ter Machado de Assis, com Memórias Póstumas de Brás Cubas, e o outro aqui, Dom Casmurro, ele é considerado o maior romancista brasileiro. Nós vamos ter o Aloysio Azevedo, com O Mulato, Casa de Pensão e O Cortiço, considerado o maior romancista naturalista. E nós vamos ter Raul Pompeia, com O Ateneu. É interessante, dos dois primeiros autores, o Machado de Assis e o Aloysio Azevedo, que eles começaram como autores do romantismo romântico, isto é, da escola literária anterior. Machado de Assis começou com o romance Ressurreição, e Aloysio Azevedo com Uma Lágrima de Mulher, mas só que eles não fizeram muito sucesso dentro dessa estética romântica. Eles fizeram sucesso dentro da estética realista naturalista, onde são os mestres, digamos assim. Para terminar, um trechinho que ilustra as afirmações que eu fiz agora. Um trecho de Memórias Póstumas de Brás Cubas, do Machado de Assis. Este último capítulo é todo de negativas. Não alcancei a celebridade do implástro, não fui ministro, não fui califa, não conheci o casamento. Verdade é que, ao lado destas faltas, coube-me a boa fortuna de não comprar o pão com o suelo de meu rosto. Somadas umas coisas e outras, qualquer pessoa imaginará que não houve míngua nem sobra e, consequentemente, que saí quitte com a vida. E imaginará mal, porque ao chegar a este outro lado do mistério, achei-me com um pequeno saldo, que é a derradeira negativa neste capítulo de negativas. Não tive filhos. Não transmitia a nenhuma criatura o legado de nossa miséria. Aqui num tonilhista, em que o narrador personagem está narrando. Agora, um trecho de O Cortiço. As casinhas eram alugadas por mês e as tinas por dia. Tudo pago, adiantado. O preço de cada tina, metendo a água, 500 réis, sabão à parte. Os moradores do cortiço tinham preferência e não pagavam nada para lavar. Olha a descrição que ele faz do cortiço, como se o cortiço fosse o personagem do romance. E aquilo se foi constituindo numa grande lavanderia, agitada e barulhenta, com as suas cercas de varas, as suas hortaliças verdejantes e os seus jardinizinhos de três e quatro palmos, que apareceu como manchas alegres por entre a negrura das limosas tinas transparentes e o revérbero das barracas de algodão cru, armadas sobre os lastrosos bancos de lavar. Os esgotejantes girais, cobertos de roupa molhada, cintilavam ao sol que nem lagos de metal branco. E naquela terra encharcada e fumegante, naquela umidade quente e lodosa, começou a minhocar. Olha como ele descreve as pessoas, aquele conjunto, aquela comunidade, aquele coletivo. Começou a minhocar, a esfervilhar, a crescer o mundo, uma coisa viva que parecia brotar espontânea ali mesmo, daquele lameiro e multiplicar-se como larvas no esterco. Um trecho do impressionismo de Raul Pompeia, que não é considerado uma subclassificação, aqui está o impressionismo, ele não é, é só realismo e naturalismo. Impressionismo seria uma variação do realismo naturalismo. romance de caráter autobiográfico. Aqui um trecho do primeiro capítulo. Vais encontrar o mundo, disse-me meu pai, à porta do Ateneu. Seria uma escola voltada para meninos. Coragem para a luta. Bastante experimentei depois a verdade deste aviso, que me despia num gesto das ilusões de criança, educada exoticamente na estufa de carinho que é o regime do amor doméstico. Diferente do que se encontra fora. Tão diferente que parece o poema dos cuidados maternos, um artifício sentimental, com a vantagem única de fazer mais sensível à criatura a impressão rude do primeiro ensinamento. Tempera brusca da vitalidade na influência de um novo clima rigoroso. Vou terminar aqui esses trechos iniciais. Fica esse panorama geral para você dar uma analisada, ler o material que eu tenho mandado. E na próxima semana nós vamos fazer um pequeno exercício sobre o realismo naturalismo. Fiquem com Deus e até a próxima.